Uma questão bem completa de inequação logarítmica, incluindo inclusive as propriedades. Questão 2, a solução da inequação logarítmica, log de x na base 1,5 mais log de x menos 2 na base 1,5 é maior que menos 3. É, tá aí as alternativas. Inicialmente, a gente precisa colocar o menos 3 na base da forma de logaritmo de base 1,5. Como já explicado na teoria, você só pode resolver inequações quando todas as facelas têm um log de base 1,5. E menos 3 não está na base log de 1,5. Como é que a gente vai fazer isso? Ou seja, como é que a gente vai encontrar qual o valor de um log que na base 1,5 dá menos 3? Basta fazer isso aqui, né, gente? Qual é o log que na base 1,5 dá menos 3? Aí eu isolo o y usando as propriedades lá da nossa aula de função logarítmica. y é igual a 1,5 elevado a menos 3. Vamos só inverter isso aqui, gente. 1,5 vai ficar 2 elevado a 3. Quando eu inverto a base, o expoente muda o sinal, fica 2 elevado a 3y é 8. Ou em outras palavras. O menos 3 aqui é a mesma coisa que o log de 8 na base 1,5. De fato, se você faz 1,5 elevado a menos 3, você vai ter 8. Por isso que eu tive que colocar o log de 8 na base 1,5. Primeira coisa que você tem que observar. Condição de existência. É necessário que o x menos 2 seja maior que 0. É a condição para o logaritmo existir. E que o x seja maior que 0. Já existem duas condições. E, finalmente, a resolução propriamente dita, sem levar em conta a condição de existência. Lembrem que eu preciso lembrar... Lembrem que eu preciso lembrar... Carlão, você é fantástico. É ao vivo, minha irmã. Eu preciso recordar que quando o log separa somando, eles multiplicam juntos. Então, aquela propriedade, multiplicando junto, separa somando. Então, é o log de x vezes x menos 2 na base 1,5. Lembra da propriedade, gente? Que quando está junto, multiplicando, separa somando, tem que ser maior que o log de 8 na base 1,5. Então, desenvolvendo isso aqui, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 2, menos 2x. Então, o log de x ao quadrado menos 2x na base 1,5 é maior que o log de 8 na base 1,5. Como a base é entre 0 e 1, lembre... Base entre 0 e 1 tem que trocar a desigualdade. Lembrei, Carlão, está na teoria. x ao quadrado menos 2x é menor que 8. Então, x ao quadrado menos 2x, o 8 passa para lá, menos 8 é menor que 0. Quais são as raízes? Menos 2 e 4. Então, menos 2 e 4 são as raízes. O sinal de x ao quadrado fica do lado de fora, sinal contrário do lado de dentro. Então, a nossa solução para essa inequação aqui é entre menos 2 e 4. O que é que eu preciso fazer agora? Essa solução com a condição de existência. Olha só, as condições de existência. Vamos lembrar, x é maior que 2, primeira condição. Segunda condição, x maior que 0. Então, fazendo aqui agora, x maior que 2, x maior que 0 e a terceira condição entre menos 2 e 4. Quando eu faço a interseção de todos, eu vou encontrar bolinhas abertas 2 e 4, que é o que é comum nos 3. Então, a solução da questão é 2 menor que x, que é menor que 4. Fique atento. Fique atento. Fique atento. Fique atento.